Eu acabo de ler uma nota da Associação dos Magistrados Brasileiros tecendo fortes e pesadas críticas ao ex-presidente Lula porque ele foi à ONU alegando, em sua defesa, que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da chamada Operação Lava Jato atuam contra o ex-presidente de forma não imparcial, ou seja, não tem imparcialidade e atuam com abuso de poder. A MB veio em defesa, como sempre, corporativista, do juiz Sérgio Moro, dos procuradores, etc. Eu gostaria, inclusive você, que por esse ou por aquele motivo não gosta do ex-presidente Lula, não gostou do seu governo, acha que o presidente Lula, enfim, não representa bem os interesses do país. Especialmente a você, que eu gostaria de convidar a uma reflexão. O juiz imparcial é uma conquista do processo civilizatório. Basta você se imaginar como réu no processo e que será julgado por um juiz que já te pré-condenou, que acha que você é culpado de qualquer maneira, sem qualquer prova nos autos do processo. Como é que você se sentiria? E como é que você se sentiria que, por mais que você denuncie, por mais que você demonstre que o juiz está agindo de forma parcial, não está agindo de acordo com a prova dos autos, está agindo com abuso de poder. E as instâncias superiores não fazem rigorosamente nada. O que é que você faria? O juiz Sérgio Moro, que virou herói nacional, que é celebrizado, que é heroicizado pela Rede Globo, agora vive dando autógrafos em livros, enfim, divide o seu tempo entre a magistratura, onde ele só trabalha na Operação Nova Jato, e em autografar livros e participar de homenagens a ele próprio, atua sim com abuso de poder. Ele conduziu coercitivamente o presidente Lula a prestar depoimento de forma ilegal, já que o presidente Lula não havia sido intimado previamente. Ele gravou ilegalmente conversas do ex-presidente Lula, com interlocutores, alguns deles com foro privilegiado, como a presidenta Dilma, conversas outras privadas, de natureza privada, e não só gravou ilegalmente, mas divulgou esse áudio de forma absolutamente ilegal e criminosa. pratica uma série de desmandos na chamada Operação Lava Jato. Ora, tudo isso já foi denunciado às instâncias superiores do Judiciário Brasileiro. Nenhuma providência foi tomada em relação a esse juiz, que hoje faz o que bem entende e fala o que bem quiser de forma impune. Ora, quando se diz que as instâncias superiores do Judiciário Brasileiro estão acobardadas, fala-se com toda razão. Nenhum de nós aqui é contra o combate à corrupção. Muito pelo contrário. Ela deve ser combatida, ela deve ser enfrentada, mas isso não justifica atropelos à lei, não justifica atropelos à Constituição. A iniciativa do ex-presidente Lula em procurar a Organização das Nações Unidas e nada tem de inconstitucional, como diz a nota da MB, nada tem de ilegal, como insiste a nota da MB, e não se procura com isso paralisar a Justiça Brasileira nas investigações e no julgamento desses casos. Muito pelo contrário, o presidente Lula quer ser julgado sim, porque não tem nada a temer. Agora, não pode ser julgado por um juiz que não tem imparcialidade. Isso é inaceitável. O juiz Sérgio Moro não se distingue dos acusadores. É muito importante que vocês vejam, apreciem, estudem, analisem esse detalhe. Eles se auto-intitulam como uma força-tarefa, ou seja, um juiz misturado com os acusadores, que não mantém equidistância necessária entre a acusação e a defesa. Um juiz que toma partido da acusação não é um juiz imparcial, como quer a lei, como quer a Constituição. Por isso, a ida à ONU é nada mais, nada menos do que o direito de um cidadão brasileiro que se vê perseguido pelo sistema brasileiro de justiça. É absolutamente democrático. É absolutamente aceitável. Foi uma medida correta do ex-presidente, que tem em seu auxílio lá na ONU um dos maiores advogados, defensores de direitos humanos em todo o planeta, que não pegaria uma causa que não tivesse um mínimo de sustentação do ponto de vista dos seus aspectos técnicos jurídicos. Portanto, se a AMB acha que o presidente Lula não deveria ter feito isso, vá à ONU, vá chorar lá na ONU, faça como ele fez, peticione à ONU e exponha as suas razões. Mas não tente desqualificar uma medida absolutamente correta, democrática e que está contemplada em tratados internacionais, que, infelizmente, o Brasil hoje, sobretudo a partir das suas instâncias judiciais e de segmentos do Ministério Público, esses tratados não são obedecidos, não são observados. E uma série de preceitos de natureza constitucional, sobretudo o capítulo dos direitos e garantias fundamentais estão sendo absolutamente desrespeitados em nome de um suposto e seletivo combate à corrupção. Isso sim não é democrático.